CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. Urgente! O plantão CLM Notícias informa Ataque da Rússia atinge a maior usina nuclear da Europa. Amigos, como se trata de uma informação em atualização, a nossa equipe de redação do CLM Notícias apurou uma informação clara que está circulando na internet. Tem uma transmissão ao vivo de uma conta do YouTube registrada na usina nuclear de Zaporizia para se mostrar combates pesados e um grande incêndio. Não está imediatamente claro se o vídeo mostra a própria planta ou outro local na área. A usina nuclear de Zaporizia, a maior da Europa, e responde por cerca de um quarto da geração de energia em todo o país. A transmissão ao vivo bem como o que parece ser um grande incêndio dentro ou próximo a um prédio. Relatórios locais confirmam, ouvintes, incêndio no local, culpando o bombardeio russo. A usina está localizada em Entedodar, um importante centro de energia na margem esquerda do rio Guinéper e no reservatório de Karikoshka. O prefeito de Entedodar, Dmitry Orlov, disse que uma coluna militar russa estava indo em direção à usina nuclear e tiros altos foram ouvidos na cidade nesta quinta-feira. Breve, mais informações do seu correspondente, Maurício Bezerra, direto da fronteira com Rússia e Kiev. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.